Clube Brega Clube Brega Clube Brega Clube Brega Segura o pisele Bora mais de pisele Passa o cunhão vivo Gravando seu volume 3 Márcio Cunha Quando você foi embora fiquei Sozinho eu chorei Sem entender porquê A vida sem você não tem graça Vou me afogar na cachaça Esperando você Quando você foi embora fiquei Sozinho eu chorei Sem entender porquê A vida sem você não tem graça Vou me afogar na cachaça Esperando você Pode meu amor Vem me amar E com você eu quero ficar Porque sem você Viver não dá Eu chamo seu nome Olana Pode meu amor Vem me amar E com você eu quero ficar Porque sem você Viver não dá Eu chamo seu nome Olana Olana Volte meu amor Volte meu amor Sozinho aqui estou Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Da minha vida Sem você Tudo era tão bom Com você Com você Estou Volte meu amor E sem saber o que fazer Quando você foi embora eu fiquei Sozinho eu chorei Sozinho eu chorei Sem entender porquê A vida sem você não tem graça Vou me afogar na cachaça Esperando você Quando você foi embora fiquei Sozinho eu chorei Sozinho eu chorei Sem entender porquê A vida sem você não tem graça Vou me afogar na cachaça Pensando em você Volte meu amor E vem me amar E com você eu quero ficar Porque sem você Viver não dá Eu chamo seu nome Olana Volte meu amor E vem me amar E com você eu quero ficar Porque sem você Viver não dá Eu chamo seu nome Olana Volte meu amor Sozinho eu chorei Sou Sem saber o que fazer Da minha vida Sem você Tudo era paixão Com você Estou na desilusão Estou na desilusão E sem saber Márcio Cunha é o vivo aqui gravando Juntamente com meu parceiro D.A. e DJ Evento e produção Qualidade e confiança Márcio Cunha Quando você chegou O meu amor Era de outro Não quero mais saber de você Você não pensa Você é uma louca Agora que tudo passou Você me pede Para eu voltar Não pensa que vou acreditar Nas suas mentiras Contra outra Você não pensa Você é uma fingida Que machucou E feriu meu coração Eu já saí fora Mas quando estou em outra Eu arrumei outra paixão Mulher bandida Que machucou E feriu meu coração Eu não sou bobo E de volta Te dar o meu perdão Mulher bandida Que machucou E feriu meu coração Eu não sou bobo E de volta Te dar o meu perdão Alô seu corró No Itapécuru Curtindo o forró A Silvinha Seguro o que jere E quando você chegou O meu amor Era de outra Não quero mais saber de você Você não presta Você não presta Você é uma louca Agora que tudo passou Você me pede Para eu voltar Não pensa que vou acreditar Nas suas mentiras Contra outra Você não presta Você é uma fingida Que machucou E feriu meu coração Eu já saí fora Agora estou em outra Eu arrumei outra Eu arrumei outra paixão Segura o piseiro E essa é pra tocar Márcio Cunha Márcio Cunha E segura o piseiro Márcio Cunha O rio Eu poderia Márcio Cunha E já qualquer pouco Márcio Cunha Eu já me pedei uma sua Eu poderia Tocar qualquer pouco Mas o melhor do seu Só você sabe fazer Do jeito que eu gosto Só você que tem As mangas de me completar Minha neném Minha vida Boca gostosa Ritimaria 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 Amor da minha vida Eu poderia beijar qualquer boca, mas me viram a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é melhor do seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem a espanha de me completar Minha neném, minha vida, boca na tosa, ritmalia Minha neném, minha vida, boca na tosa, ritmalia Amor da minha vida Bora! Alô, meu parceiro amador, eu tô no rumo, meu danzinha Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem a espanha de me completar Minha neném, minha vida, boca na tosa, ritmalia Minha neném, minha vida, boca na tosa, ritmalia Meu neném, minha vida, boca gatosa, ritmo alia Meu neném, minha vida, boca gatosa, ritmo alia, amor da minha vida Beleza galera, e essa é mais uma nossa, tá bom? Esse é o Marrom Forró Arranchado, que eu toco pra galera curtir dançar, bora! Márcio Cunha Quando eu toco esse forró, é estourado Quando eu toco esse forró, é estourado Todo nosso esse piseiro, eita forró de mar Todo nosso esse piseiro, eita forró de mar É a alegria da galera Porroseira, tem alegria da galera Porroseira, dança porró, bebê A noite inteira, dança porró, bebê A noite inteira Pego logo meu teclado, e ponto é pra moer Pego logo meu teclado, e ponto é pra moer Essa batida é estourada, faz os graves tremecer Essa batida é estourada, faz os graves tremecer O povo não se balança, e levanta o poeirão O povo não se balança, e levanta o poeirão Mas foi um punha animal, dessa multidão Mas foi um punha animal, dovo desse porvão Quem tá fora não aguenta, já começa a entrar Quem tá fora não aguenta, já começa a entrar Pega logo a sua morena, e começa a dançar Pega logo a sua morena, e começa a dançar Esse porró conta ria, toda multidão Esse porró conta ria, toda multidão Ganha o seu ponto de paz, em toda região Porró de mais vergonha, tá estourado meu irmão Tá na boca do porrão, tá na boca do porrão Sucesso de mais vergonha, sucesso meu irmão Tá na boca do porrão, tá na boca do porrão Esse porró é estourado, em toda região E quem tá fora não aguenta, já começa a entrar Quem tá fora não aguenta, já começa a entrar Pega logo a sua morena, e começa a dançar Pega logo a sua morena, e começa a dançar Esse porró conta ria, toda multidão Esse porró conta ria, toda multidão Sucesso por onde passa, sucesso meu irmão Sucesso onde eu passo, em toda região Tá na boca do porrão, tá na boca do porrão Seucesso de mais vergonha, sucesso meu irmão Tá na boca do porrão, tá na boca do porrão Esse porró é estourado, em toda região Beleza galera, Márcio Cunha aqui trazendo Eu quis ver pra vocês curtirem ao vivo Composição de Márcio Cunha Com participação da minha filha do lado, a minha atriz Tá na boca do vivo, assim, vamo lá Márcio Cunha E você foi embora e me deixou Aqui tão sozinho, sem o seu amor Por isso eu choro esse amor, assim Pode meu amor, eu não consigo te esquecer E você foi embora e me deixou Aqui tão sozinho, sem o seu amor Por isso eu choro esse amor, assim Pode meu amor, eu não consigo te esquecer Meu amor, eu estou voltando Continuo te amando Você é tudo pra mim Por isso te quero, assim Meu amor, eu estou voltando Continuo te amando Você é tudo pra mim Por isso te quero, assim E você foi embora e me deixou Aqui tão sozinho, sem o seu amor Por isso eu choro esse amor, assim Pode meu amor, eu não consigo te esquecer, assim E você foi embora e me deixou Aqui tão sozinho, sem o seu amor Por isso eu choro esse amor, assim Pode meu amor, eu não consigo te esquecer E você foi embora e me deixou Aqui tão sozinho, sem o seu amor Por isso eu choro esse amor, assim Pode meu amor, eu não consigo te esquecer E você foi embora e me deixou Aqui tão sozinho, sem o seu amor Por isso eu choro esse amor, assim Pode meu amor, eu não consigo te esquecer Meu amor, eu estou voltando Meu amor, eu estou voltando Continuo te amando Você é tudo pra mim Por isso te quero, assim Meu amor, eu estou voltando Continuo, continuo te amando Continuo te amando Você é tudo pra mim Por isso eu te quero, assim E você foi embora e me deixou Aqui tão sozinho, sem o seu amor Por isso eu choro esse amor, assim Pode meu amor, eu não consigo te esquecer E você foi embora e me deixou Aqui tão sozinho, sem o seu amor Por isso eu choro esse amor, assim Pode meu amor, eu não consigo te esquecer Simbora de Pizeira Alô minha amiga Lili, já comi Tamo junto, tamo junto Márcio Cunha Amor existia, já sabia, já queria E eu desejava, banhava Tanto, tanto um dia eu dei Um amor como você Dava todo dia ter a sua companhia E outra metade, saudade Junta com a solidão E troca por essa paixão Eu só não queria agoniarizar Madrugada fria, só a te esperar E noite de dia, sorrida Fazia pra te amar Se você puder Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho como o meu E foi, amor Pra mim foi, amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Agora vai Travando ao rio Pegar no DJ É o rei de produção Qualidade e confiança Amor existia, já sabia, já queríamos Desejava Ganhava Tanto, tanto de eu ter O amor como você Trava todo dia Ter a sua companhia E outra metade Saudade Juntar com a sombra E trocar Eu só não queria Agonia nessa Mas no lugar do fim Eu sou a te esperar De junho e de noite Essa vez Passei a próxima Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que me aconteceu Depois que eu nasci No cruzão O seu caminhão Com o meu E foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando se viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz O alô Zamba A todos os músculos De Carolina Com aquele abraço Segurei Alô Rosilé Segura o maico Fora de piseiro Márcio Cunha E vem A gente no seu celular Depois A luz solteira Pra me provocar Tocar de hoje Se tu gosta mesmo É de mim Então vai ser fácil De você me esquecer Não vai dar em nada Separa o sol com a peneira Apurada E vai E vai Vai porque quer Falta de amor não é Falta de amor não é E vai Vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Boa senhora Alô meu parceiro Niel Sou roqueiro Primeiro Acha um tino É no seu celular Depois Falou que tá solteira Pra me provocar Nunca de hoje Se tu gosta mesmo É de mim Não vai ser fácil De você me esquecer Não vai dar em nada Separa o sol com a peneira Apurada E vai Vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Boa senhora E vai Vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Segura senhora E vai Vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai Vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Alô galera do Itapé Guru Alô Gustavo Eduardo Segura o pisereiro Márcio Cunha Márcio Cunha Era pra sempre E não fui E não fui E não fui Explodido Coração Márcio Cunha Márcio Cunha Alô galera do Itapé Guru Márcio Cunha Márcio Cunha Alô meu parceiro Edvan Do pé de Bacuri Segura o pisereiro Vai Márcio Cunha Márcio Cunha Márcio Cunha Márcio Cunha Sou uma crua Amar não fui Amado Eu sou um No Tududinho Por ela fui Enganado Já não sei mais O que faço De esquecer Eu não consigo Amei demais Você E não fui Explodido Olá Alô turma do Forró Em nome da minha amiga Sonaya Juntamente com nosso parceiro Preto Alô Genivaldo Beleza galera, Márcio Cunha aqui fazendo ritmo de pisadinha E essa é nossa, vamos lá Márcio Cunha Mas quando você chega, ninguém chega de tensão Vem com o louco alucinado, quando pina o rabo então Vem dançar, avisando, ela não para de dançar Mas quer ver ela surtar, é quando o meu sol lhe tocar Vai, vai, vai Vem dançando desse jeito, ela vai preguiçando Só me despira, porque ela se cruenta Essa pisada é muito boa, todo mundo vai dançar Mas quer ver ela surtar, é quando o meu sol lhe tocar Vai, vai, vai Segura o piseiro aí Mas quando você chega, ninguém chega de tensão Vem com o louco alucinado, quando pina o rabo então Vem dançar, avisando, ela não para de dançar Mas quer ver ela surtar, é quando o meu sol lhe tocar Vai, vai, vai Vem dançando desse jeito, ela vai preguiçando Só me despira, muda mais de quinhentado Essa pisada é muito boa, todo mundo vai dançar Mas quer ver ela surtar, é quando o meu sol lhe tocar Vai, vai Vem dançando desse jeito, ela vai preguiçando Só me despira, muda mais de quinhentado Essa pisada é muito boa, todo mundo vai dançar Mas quer ver ela surtar, é quando o meu sol lhe tocar Vai, vai Vai, nessa linha de você vai, vai Eu disse vai Estourou Márcio Cunha Falou que ia ligar e não ligou E o nome na tua vida era ele Prometeu me amar e não amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior que eu não sei dizer Não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me ilusir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me ilusir Falou que ia ligar e não ligou Que o nome na tua vida era ele Prometeu me amar e não amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior que eu não sei dizer Não pra você Me ajuda a aprender a te esquecer E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me ilusir Para de mentir pra mim 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 Eu não aguento mais me ilusir E para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Sofada지가 Márcio Cunha Lembra que eu te falei, amor, pensar direito Quantas vezes eu te perdi pra ficar E quantos dias eu chorei pensando em ti Agora que te superei, você quer voltar Se a tarde já tem outro em teu lugar Não vem com essa história de quem vai mudar Você é fingida demais, mentirosa demais Não deu valor nenhum pro meu amor Arrependida quer voltar atrás Não deu valor e não cuidou O amor acabou O amor acabou Lembra que eu te falei, amor, pensar direito Quantas vezes eu te perdi pra ficar E quantas noites eu chorei pensando em ti Agora que eu superei, você quer voltar Se a tarde já tem outro em teu lugar Não vem com essa história de quem vai mudar Você é fingida demais, mentirosa demais Não deu valor nenhum pro meu amor Arrependida quer voltar atrás Não deu valor e não cuidou O amor acabou O amor acabou O amor acabou O amor acabou Não deu valor e não cuidou O amor acabou O amor acabou É o fim do nosso amor O amor acabou Alô, papo do vaqueiro Segura meu velho Bora, João Marco Bora, João Marco Agora é diferente Gente, você não me quer mais E nada do que eu digo vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Faz antes, mina, só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Faz antes, mina, só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Faz antes, mina, só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Faz antes, mina, só mais um beijo Alô galera forrozeira, é de caro, nina região, aquele abraço Alô minha amiga Cleide Agora é diferente, você não me quer mais E nada do que eu digo vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Faz antes, mina, só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Faz antes, mina, só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Faz antes, mina, só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Faz antes, mina, só mais um beijo Alô minha amiga Marcelo, segura o piseiro, é Alô meu Raimundo, meu amigo Raimundo Donato Bota o som no parede aí, né Ha 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 ha